Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, o tema é como lançar uma coleção. O que fazer pra minha coleção ser sucesso? Como lançar minha coleção? O que eu tenho que fazer pra lançar uma coleção? Eu só compro a roupa, só compro lá no meu fornecedor, tiro a foto e jogo como é que funciona. Não, existe todo o marketing, todo o merchan por trás disso pra gente lançar uma coleção. E eu vou ensinar pra vocês como se deve lançar uma coleção. Anotei algumas coisas aqui pra gente ir debatendo pra eu não perder o raciocínio. Vamos lá. Primeiro de tudo, der nome à sua coleção. Como assim? Eu preciso dar nome à minha coleção? Sim, toda coleção precisa ter um nome. Ela tem que ser desenvolvida pensando em algo. Por exemplo, a última coleção que eu lancei, o nome da coleção foi Em Casa e Linda. Porque todas as peças que a gente lançou nessa coleção são looks atemporais que dá pro pessoal usar em casa. Como o pessoal tá saindo só pra assistir live, tá em casa família. Então são looks mais casuais ou looks também pro trabalho. Então o nome da coleção foi todo desenvolvido pras peças que eu vou trazer dentro da coleção. Então não adianta você colocar uma coleção florescer, eu não dar coleção um exemplo, florescer e a coleção vem toda preto e branco. Tipo, não condiz com a coleção, entendeu? Tipo, se eu não dar coleção vai ser florescer, que tem estampos de flores, que tem algo assim. Assim, recentemente uma marca lançou uma coleção, é Tom e Jerry. Eu fiquei sem entender, como assim? De um atacado meu, eu disse, como assim? Porque o nome da coleção é Tom e Jerry, que é do desenho animado, né? Aí eu entendi depois, todas as estampas da coleção eram com os desenhos deles, dos personagens. E uma coleção linda. Então, tipo, o nome da coleção, primeiro ponto, o nome da coleção tem que ter a ver com a coleção, tá bom? Então, primeiro ponto, dê o nome pra sua coleção. Segundo ponto, dê spoiler da coleção. Quando você for escolher as peças, já começa falando nos stories, no seu próprio pessoal. Olha, tô montando coleção nova, tá vindo coleção nova aí, dê um spoiler do que vai vir. Solta uma foto de alguma foto do que você vai trazer. Pode ser até do próprio fornecedor, uma foto em preto e branco, não sei. Pega uma foto e começa a dar spoiler do que tá vindo, entendeu? Pra as pessoas ficarem curiosas, pra quando chegar essa coleção, todo mundo querer. O merchan, o marketing por trás tem que ser muito grande. Porque, tipo, antes de lançar uma coleção, ela já tem que estar esgotada na cabeça das pessoas. Você tem que lançar aquele gatilho da escassez, que é uma coleção que ela é limitada. Então, antes de eu lançar uma coleção, a coleção já tem que estar toda vendida na cabeça das pessoas. Então, faz todo o merchan, fala, olha, fala que a peça, que esse modelo vai esgotar rápido, que tem certeza que ele vai esgotar super rápido pro pessoal correr. Tudo isso influencia pra você lançar uma coleção, tá bom? Alguns pontos aqui, outros pontos. Você também pode colocar um presente e fala o seguinte, olha, gente, nessa coleção, nas compras a partir de tanto valor, vocês vão ganhar um mimo. Então, coloca mimo para compras a partir de tantos, valor a partir de 200, a partir de 300, depende do seu caixa, do que você quiser fazer. Então, dá um mimo a partir de tantas peças. Coloque bastante o seu rosto na sua marca, fala sempre que vai ter coleção nova. Explica o porquê daquela coleção. Faz todo um vídeo explicando, olha, gente, vai ter coleção nova. E essa coleção, ela vai ser assim, assada. Essa coleção vai vir isso e vai ser aquilo. O nome dessa coleção é isso por causa que ela vai remeter alguma... Uma coleção precisa ter uma história por trás disso, tá bom? E faça imagens de todas as roupas, de tudo, se você vender bijuteria, seja o que for, se você vender móveis, se você vender comida, seja o que for. Faça fotos de qualidade do seu produto. Toda coleção você precisa fotografar ela, tá? Coleção nova, faz o catálogo daquela coleção, fotografa ela. Nada de postar, nada de fotos tremidas ou com iluminação ruim. Foto é o que vende. Foto vende. Então, capricha nas fotos dessa coleção. Pra vocês não errarem ao lançar uma coleção, tá bom? Faça também sorteios. Vamos lá, vou dar uma super dica a vocês. Vocês vão fazer sorteios relâmpagos pra divulgar essa coleção. Como é que isso vai funcionar? Você vai postar, tá bom? Que tal dia vai ser o lançamento da coleção. Vai lá nos teus stories, compartilha essa foto que você postou no feed da sua loja nos stories. Essa foto que você postou vai ser a data do lançamento. Dia 5 de abril eu vou lançar a coleção nova. Coleção Florescer. Digamos que o nome da nossa coleção é Florescer. Coleção Florescer dia 5 de abril. Posta lá no feed, compartilha essa foto nos stories e coloca lá. Quem marcar um amigo nessa foto, marcar uma amiga pra conhecer a nossa coleção, vai concorrer a uma calça da loja, uma blusa da loja, pronto. Todo mundo vai lá marcar a amiga pra concorrer a calça ou presente da sua loja e consequentemente vai divulgar essa imagem. Então todo mundo que tá sendo marcado lá vai ver que essa coleção vai ser lançada dia 5 de abril. Então essas são algumas táticas pra vocês lançarem uma coleção de sucesso. E antes de tudo, pra escolher a coleção foca na tua persona, tá bom? O que é a persona? É a personalidade do teu cliente. Foca pra escolher a coleção ou usa 3 critérios. A persona, o que o teu público-alvo vai comprar, óbvio. Lança, escuta também o que está em alta, dá uma analisada nas outras lojas, vê o que está em alta, lança, traz as roupas que sejam tendência, tá bom? Lança coleções tendências que estejam atuais, fica sempre de olho no que está em alta. E terceiro ponto, esteja de olho no que está acontecendo no mundo. Porque não adianta nada você trazer vestido de festa agora se tá todo mundo em casa. Então você tem que trazer roupas mais casuais, mais atemporais. E mesmo que estivéssemos, não tivesse acontecendo nada disso, também. Olha só, como eu trago uma coleção que é sucesso? Eu falo muito, preste atenção no que está acontecendo na tua cidade, na tua região. Por exemplo, aqui temos um festival de Espocrato. Então, toda vida na Espocrato, todas as lojas se organizam para trazer coleções baseadas na Espocrato. Então se está tendo algum evento em especial na tua loja, na tua cidade, traz roupas baseadas para esse evento. Fica atento ao que está acontecendo no mundo para conseguir trazer a coleção certa e você não ficar com o estoque parado. Gostou das dicas? Compartilha. Compartilha aí com os amigos, marca um amigo aqui e me segue para mais dicas. Se você ainda não me segue, fica aqui no meu perfil, vai ter muito conteúdo bacana aqui. Beijão!